Música Confira nessa edição do Jornal da Univad. Rústica de Natal de Olagiado está com inscrições abertas. Começou a operação Viagem Segura e ainda passeio ciclístico celebra Dia das Crianças. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univad, segunda edição, está no ar. Música Olá, boa noite. Com a proximidade do fim do ano, a Câmara de Dirigentes e Logistas CDL Lagiado já trabalha em clima de Natal. Entre as primeiras ações está a confirmação do período e premiação da campanha Lagiado Brilha 2018. Em sua vigésima edição, a promoção começa em 26 de outubro, quando inicia a entrega de seladinhas nas empresas participantes e termina em 28 de dezembro. Os consumidores vão concorrer a 10 prêmios de R$ 5 mil. As provas do concurso público de Santa Clara do Sul, que prevê o provimento das vagas de auxiliar administrativo e higienizador de unidade básica de saúde, vão ser realizadas neste domingo, na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Clara. O início está marcado para as 8h30, sendo que os candidatos devem estar no local com pelo menos 30 minutos de antecedência, unidos da ficha de inscrição, acompanhada de documento de identificação com foto atualizada, sobre pena de ter o acesso negado. A 29ª edição da Rústica de Natal de Lagiado vai ser em dezembro. A promoção deste ano é da Prefeitura, Sesc e Univates. As inscrições já estão abertas. No dia 1º de dezembro, tem Rústica de Natal em Lagiado. Nesta edição, a organização espera reunir cerca de mil corredores. Em 2017, cerca de 600 participaram. A prática do esporte, principalmente a corrida, é muito importante porque traz qualidade de vida. Ter qualidade de vida é ter saúde, é ir menos ao médico. Mas, fundamentalmente, é muito importante a gente incentivar a prática do esporte porque isso acaba fazendo com que as pessoas saiam do sedentarismo. Neste ano, largada e chegada vão ser do complexo esportivo da Univates. Várias são as modalidades. Nós teremos caminhada adulto, caminhada kids para crianças, nós teremos a corrida adulto, em diversas categorias que são por idades. Nós vamos ter, como eu comentei antes, uma modalidade para cadeirantes, justamente porque o complexo da Univates permite toda essa organização. Nós vamos ter também pessoas com deficiência. Nós queremos fazer uma parceria com a PAI, com outras entidades, que a gente tem que valorizar também a inclusão. As inscrições para a rústica de Natal seguem abertas no site do Sesc até o dia 11 de novembro. Os cadeirantes, portadores de necessidades especiais e crianças participam mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os adultos que vão caminhar os 4 quilômetros, vão correr 4 quilômetros, vão correr os 8 quilômetros, eles pagam uma taxa de inscrição de 50 reais para a corrida e 30 reais para a caminhada. Sendo que quem é estudante da Univates ou funcionário da Univates tem um desconto e de 50 reais passa para 30 reais, assim também como funcionários, servidores do município e também comerciários que são ligados ao Sesc. A Feira de Agricultores Agroecologistas foi inaugurada essa semana no Shopping Lajado. A partir de agora, a comunidade pode comprar alimentos orgânicos todas as quartas-feiras, das 4h30 da tarde às 8h da noite, no primeiro piso do Centro de Compras. E no próximo bloco, órgãos de segurança fazem operação viagem segura. É a seguir. Depois de 3 anos, o valor do estacionamento rotativo vai ser reajustado e elagiado. A área azul vai ter correção de 10% aprovada pelos membros do Conselho Municipal de Trânsito. A nova tarifa entra em vigor a partir de publicação no Diário Oficial de Elagiado, que está previsto para ocorrer na próxima semana. Quem opera o sistema no município é a Estacione Rotativo desde 2014. Alertar os motoristas sobre o perigo de usar o celular enquanto dirigem. É o objetivo de uma campanha que o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, o Detran RS, lançou nesta semana. A ação chamada de Uma Mensagem Pode Interromper a Sua Vida, tem materiais sendo divulgados, como vídeos, áudios e demais peças publicitárias para mostrar os riscos e as consequências do uso do aparelho ao volante. A mobilização vai até o fim de outubro. A operação Viagem Segura começou a zero hora de ontem e vai até a meia-noite de domingo. Polícia Rodoviária Federal, Detran RS, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da BM vão estar mobilizados no feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. A análise dos acidentes fatais dos feriados de Nossa Senhora Aparecida de 2007 a 2017 aponta que a média de mortes foi de 6,3 por dia. As 93 edições da Viagem Segura desenvolvidas até agora contabilizam cerca de 5,4 milhões de veículos fiscalizados e 210 mil testes de etilômetro. Foram registradas ainda cerca de 960 mil infrações. O PRF vai reforçar o efetivo policial nos locais onde tradicionalmente o fluxo de veículos aumenta nesse feriado e nós vamos estar reforçando a fiscalização, principalmente para combater aquelas condutas que mais causam acidentes. Então nós vamos utilizar o radar fotográfico para o controle do excesso de velocidade. Vamos também estar em pontos em que normalmente o pessoal faz ultrapassagens no local proibido e sempre orientando os motoristas a seguir com cuidado, utilizar o cinto de segurança. Quem vai pegar a estrada nesse feriadão precisa tomar alguns cuidados. Antes de pegar o carro, sempre fazer uma revisão básica nos itens de segurança do veículo e saber que o seu veículo está em condições de viajar. Mas o mais importante de tudo é a conscientização para manter uma atitude segura no trânsito, uma atitude defensiva. Não ultrapassar, se não tiver certeza da possibilidade, mesmo que o local seja permitido. Utilizar sempre o cinto de segurança, o dispositivo de retenção para as crianças e jamais ingerir qualquer quantidade de álcool antes de ir. Na hora de escolher o horário, há alguns que é melhor evitar para ter uma viagem mais tranquila, principalmente sem engarrafamentos ou trechos de trânsito lento. Na sexta-feira de manhã vai ter bastante movimento, mas com certeza o domingo, que é a volta do feriadão, acaba acumulando a volta dos motoristas. Então, domingo de tarde deve ser o período de maior movimento. Então, o importante é que o motorista, se puder, evitar esses horários. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa hoje e vai até o dia 26 de outubro, antivéspera da votação do segundo turno, que é domingo, dia 28. Os programas vão ser transmitidos de segunda-feira a sábado em dois horários por dia. Os candidatos a presidente e ao governador vão ter cinco minutos cada um para divulgar suas propostas. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. Nós já voltamos. Na terça-feira foram divulgados os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2017. Apenas 5,9% dos mais de 10 mil cursos avaliados atingiram o conceito 5, nota máxima da avaliação. Os estudantes da Univates fizeram três cursos alcançarem a nota 5, educação física, licenciatura, letras e redes de computadores, superando em três vezes a média nacional. Ao sair do ensino médio, o jovem se depara com duas escolhas importantes. Além do curso de ensino superior, a universidade que vai ingressar é outra decisão que faz a diferença na sua futura carreira profissional. Para facilitar esse momento, a Univates faz a feira de cursos no dia 24 de outubro, nos turnos da manhã e da noite. Na oportunidade, 46 cursos de graduação presencial, 13 cursos de graduação à distância e 17 técnicos apresentam seus laboratórios e salas especiais. A festa dos bichos da Univates vai ser dia 26 de outubro, uma sexta-feira. Novatos e veteranos se encontram no gramado ao lado da biblioteca para celebrar a primeira metade do semestre 2018-B. A festa começa às 8h45 da noite com o show da banda Link. O destaque dessa edição é a apresentação da banda Nenhum de Nós, que sobe ao palco na sequência, por volta das 21h30. Para fechar a festa, o DJ Sandro Costa anima o público até a uma. O evento é de graça e aberto à comunidade. Pela primeira vez no Centro Cultural, o compositor e guitarrista Roberto Frejá sobe ao palco do Teatro Univates em dezembro com apresentação única. O show vai ser no dia 1º, a partir das 9h da noite. Os ingressos estão disponíveis no site blueticket.com.br. Os valores variam de R$ 45 a R$ 180. E mais informações pelo telefone 513714 e 7000, ramal 5949 ou pelo e-mail teatro arroba univates.br. E agora falamos sobre a previsão do tempo. Amanhã o dia começa com muitas nuvens e pancadas de chuva na região. Mas conforme a instabilidade se afasta do território gaúcho, o tempo melhora. Em elagiado, as temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. Em arvorezinha, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 21. Já em progresso, as marcas ficam entre 14 e 22 graus. E a seguir, passeio ciclístico celebra o dia das crianças. Já voltamos! A Câmara de Vereadores de Estrela agora tem uma cartilha institucional com o objetivo de informar a comunidade sobre as funções e a importância do poder legislativo em uma sociedade democrática. O lançamento aconteceu ao longo dessa semana, quando vereadores visitaram as escolas para falar aos estudantes sobre o projeto legislativo Mirim, que já está em andamento e, nesse ano, terá sua sessão no próximo dia 7 de novembro. Hoje é 12 de outubro. Feriado, data para homenagear a padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida, mas também de celebrar o dia delas, as crianças. Em Estrela, um passeio ciclístico foi feito para celebrar o dia das crianças. O tempo colaborou, mas antes de sair pedalando, é importante se proteger. No percurso do passeio ciclístico, ele sai aqui do Parque Princesa do Vale Estrela. A gente vai percorrer algumas ruas centrais aqui da cidade, praça, calçadão, escadaria, alguns pontos turísticos da cidade. Até porque tem muitas pessoas que vêm de fora, alajado, tem pessoal que veio pedalando já de Mato Leitão, cruzeiro, Bom Retiro. Então a gente quer levar esse pessoal também para conhecer a cidade, sendo um outro objetivo já do pedal. A partir, então, desse pedal aqui pelo centro da cidade, a gente vai se dirigir à Avenida Rio Branco, Germana Sloher, retornamos pela Coronel Brito até chegar novamente ao parque. Dá um percurso de em torno de seis quilômetros, ele é leve, não é um percurso com muitos morros, e a gente quer que o pessoal se divirta, né? Mas não só para os pequenos, o evento também foi para os grandes. Hora de unir toda a família. Nós trabalhamos bastante a divulgação nas escolas do município, justamente para que os próprios filhos, eles incentivem aos pais para trazerem eles para virem pedalar. Então, o dia bonito que amanheceu hoje não poderia ser diferente, né? A galera já está chegando aí. E a integração entre a família também é um dos propósitos, né? A gente poder trabalhar esse dia das crianças, né? Divertir essa criançada toda através do pedal, da atividade física, fazer o bem para todo mundo. Eu vim acompanhada do meu pai e do meu primo, que a gente veio lá de lojado, que eu convenci eles a virem comigo. Estou começando dois meses a pedalar e estão incentivando ela. E daí apareceu esse convite, daí eu pedi para ela se ela queria ir, e já acordaram cedo e vamos vir para pedalar uma estrela. Momento para ajudar o próximo e lembrar a delícia que é ser criança. A ideia do evento é principalmente integrar, né? A família, o evento é proporcionado para a família. E, além disso, a gente pensa em fazer o bem para si, né? Através do esporte, da atividade física. E, ao mesmo tempo, como o evento, né? O passeio crítico do Dia das Crianças, ele tem um cunho solidário, né? As crianças, elas trazem aqueles brinquedos que elas não utilizam mais para nós revertermos em ações sociais posteriormente, como, por exemplo, no Natal Solidário do Raiders. Todas as crianças têm que aproveitar o dia delas. E que ninguém nunca tem que deixar de ser criança, mesmo sendo adulto. Parabéns a todas as crianças. A sexta caminhada ecológica de estrela, na sua primeira edição noturna, vai superar os números das edições passadas. Já são mais de 340 inscritos para o evento programado para o dia 26 de outubro. A caminhada vai ter cerca de 6 quilômetros, com largada às 7h30 da noite na comunidade de Costão. Tem caráter solidário, pois como taxa foi solicitada a doação de alimentos. E nós vamos ficando por aqui. As principais notícias da semana, você acompanha amanhã na segunda edição do Jornal da Univates. Obrigada pela sua companhia, boa noite e um bom fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri